E aí pessoal, eu sou o Paulinho do meu canal, como sempre não estou ouvindo nada. Desculpa aí se vocês também não estiver ouvindo ou tenha chiado coisa estranha no meu microfone. Mas ainda não consegui comprar um outro, infelizmente. O sol! Meu gato! Deixa eu dar uma olhada aqui na plantação. Vai demorar um pouco. O que você acha pegando isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que regar tudo isso, caramba! Ué! Eu não tinha regado? Regado não, é carregado? Não entendi, né? Peraí, que dia exatamente é hoje? Dezoito... 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 Até que queria, mas não adianta. Chuva, por favor. Sol. Eu nunca coloquei esse gato pra fora, né? Nem eu vou. Opa! Gente de colheita. Coloquei tudo isso aqui. Já que nesse não tem como cozinhar ou guardar, né? Também nem sei se tem como comer. Não, não tem. Apertei o B pra ver se em alguma coisa ele corre. E o alho ataca. Então vamos lá. Coloquei isso aqui. Eu já coloquei pra plantar, mas esqueci que se eu apertar o botão aqui. Ele não vai pegar. Vamos guardar essas coisas primeiro. Tudo pra vender. Caramba, eu falei que eu ia... Ah não. Já tinha feito, né? Tá... Estão nos dias ainda pra aumentar a casa. O que eu vi agora que eu só tenho 6 peças. Então já tá aumentando. Caramba. Eu lembro que eu tinha um... Comprado bastante madeira. Caramba, sensou isso aqui muito ruim. Você tá ouvindo. Tá... Mais um pra lá. Mais um. Mais dois. Mais três. Mais quatro. Correr. Os cogumelos aqui Por que o saco tá lá? Não tinha faco ali Antes Ou tinha? Ah, eu acho que não Tudo bem Aqui no meinho Uma meiuquinha Outra meiuca aqui Mais uma Cadê? Aqui Ela passava o dia inteiro regando isso aqui, né? Que coisa Pô Tem que ter aqui um negócio do Super Nintendo Que é mais da hora Que ele guarda-chuva regadora lá Acho que eu vou recarregar agora Será dois mil cento e vinte Tem que ter uma boa quantia O que é que o palo tá fazendo aqui embaixo? Ele sempre ficava o gado lá em cima? Esse cavalo dá doidão Caramba Vamos Vamos Falta pouco Acabou Não vem me atrapalhar agora não Pronto Acho que a minha casa já tá boa O que eu falo completa né? Não 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 É a mesma coisa Mas eu jurava que eu tinha ampliado a casa Pedido pra ampliar Vou dar uma olhada lá depois Pra ver Mas eu jurava que eu tinha ampliado Eu não passou o tempo Pô, porque eu tô com 6 madeiras só Eu tinha mais madeira Aqui, ó 6 peças Isso aqui dá gravar uma vez por semana só 6 caixas de tudo Vou ter que voltar a gravar todo dia Pô, mas se eu gravar todo dia Uma semana de gravação Vou ter vídeo pra um mês Já que eu tô colocando um por dia só Já que eu tô sem tempo Eu acho que vou fazer isso É só ir postando, né Tem uma giraquinha Por que eu dei essa giradinha Dá uma olhada lá, não Carpiteiro Carpiteiro É, já Já pedi pra ampliar Só esperar, né Esperar até amanhã Pra ver Deixa eu ver Primavera 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 É muito É, melhor situação aqui no Rajatman Não, faltou 3, faltou 3, faltou 3 Caramba, segunda vez que eu jogar isso aqui Vai ser com código Quero ver o que vai dar Sai da bom, sai da ruim Por favor, né Aê Opa Finalmente acabei Agora ela é uma ultra luxuosa casa de madeira Nem preciso ir Venha me ver se precisar de algo Ataquei a lista Fogãozinho que a gente não usa Não Ui, mudou com nada Só mudou dos móveis de lugar E a TV aumentou um pouco Tá, né Mas pelo menos temos a casa grande Agora No que isso vai ser útil Eu não sei A gente já tem Tudo Primeiro Mas a filha Vamos recarregar Água Terminar de regar Abraço Primeiro Tá, meu jogo tinha pegado no meio. Tá. A mesma coisa aqui em baixo. Peraí. Acho que dá tempo disso aqui não crescer. E eu colhei pela última, né? Oh, caraca! Aqui completo. Aqui completo também. Só mais esses dois. Eu pensei que é uma outra coisa aqui. Sem o like eu tenho que fazer aqui. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. Seja um próximo vídeo. Valeu. Seja um próximo vídeo. Será que dá pra aumentar mais a casa? Não. Não. Não posso ajudar hoje. Vai ver minha sorte. Tchau. 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 Tchau.